Rússia desmente Coreia do Sul Nenhum disparo foi efetuado As interceptações vêm ocorrendo com mais frequência nos últimos anos em várias partes do mundo Recentemente um avião norte-americano foi interceptado por um caça venezuelano Aviões norte-americanos são frequentemente interceptados na fronteira com a Rússia Aviões russos também são interceptados na Europa e próximos ao território dos Estados Unidos O mundo de hoje vive climas de tensões em diversas partes O que nos faz lembrar do clima pré-segunda guerra mundial No vídeo de hoje, aviões russos e chineses foram interceptados por caças da Coreia do Sul Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra Antes de entrar no assunto do vídeo, um recado importante Agora estamos no grupo do Telegram Venha fazer parte desse grupo você também O link de acesso está na descrição desse vídeo No dia 23 de julho, a Coreia do Sul anunciou que interceptou dois bombardeiros russos Tu-95MS E dois bombardeiros chineses Xi'an H6 Quando sobrevoavam o mar do Japão Segundo autoridades sul-coreanas, caças F-15 e F-16 Efetuaram nada mais nada menos do que 360 disparos De alerta para as aeronaves mudarem a trajetória de voo E sair da zona limite estabelecida por Seul A área que a patrulha russo-chinesa sobrevoava Era próxima às ilhas Dokdo Que o Japão chama de Takishima Tóquio acusa Seul de ocupar essas ilhas ilegalmente As autoridades sul-coreanas afirmaram ainda que estão avaliando a situação Que medidas mais duras ainda serão tomadas Caso isso aconteça novamente Agora, o que seria medidas mais duras após disparar 360 vezes? Seria abater as aeronaves russas e chinesas? O Ministério de Defesa da Rússia nega veementemente Que sobrevoou áreas pertencentes à Coreia do Sul E que sobrevoava águas internacionais E que vão continuar sobrevoando E sobre os disparos, os russos disseram Nenhum tiro foi efetuado E que eles não reconhecem aquela área como pertencente a nenhum país E classifica como zona neutra Os russos disseram ainda que Em nenhum momento os pilotos sul-coreanos Tentaram se comunicar com as tripulações dos aviões E que os pilotos sul-coreanos realizaram manobras perigosas Nada profissionais Colocando em risco A segurança das aeronaves E que se disparos fossem realizados Exigiria uma resposta da aviação russa O Ministério de Defesa Chinês Até agora não se manifestou Sobre o incidente Já o Japão afirma que Aquele espaço aéreo pertence a eles E que as ilhas Aos quais os sul-coreanos chamam de Dokdo Como eu já referi Na verdade chamam-se Takishima O Japão manifestou indignação E protesto contra as invasões russos-chinesas no espaço aéreo Mas lamentou profundamente A atitude da força aérea sul-coreana Que a classificou como Extremamente lamentável Como vimos não é só o Oriente Médio Que é um barril de pólvora Mas também a Ásia A Rússia já deixou claro Que vai continuar sobrevoando aquela região A qual eles consideram Águas neutras Ou seja Que não pertence a nenhum país Já a Coreia do Sul ameaça ser mais dura ainda Com o Japão Apesar de não aprovar os russos e chineses Criticam ferozmente a abordagem sul-coreana E dizem que eles sim É que são os verdadeiros donos das ilhas Vamos esperar para ver os próximos acontecimentos Mas você acha que isso foi tudo? Calma aí Tem mais Para piorar a situação na região Um navio norte-americano navegou hoje pelo estreito de Taiwan Algo que vem irritando muito os chineses que um dia antes Já havia manifestado indignação pela presença de navios norte-americanos Mas para piorar ainda mais toda essa situação A Coreia do Norte realizou dois disparos de mísseis Nessa quarta-feira em direção ao mar do Japão Um com alcance de aproximadamente 700 quilômetros E outro 400 Botando aí mais lenha nessa fogueira Pessoal, ajude o canal Visite um dos links da mesa ou na descrição desse vídeo Tem muita coisa interessante E como estamos falando de Ásia Eu indico o livro A Guerra da Coreia Nem vencedores, nem vencidos Do autor Stanley Sandler Essa que foi sem dúvida Uma das mais duras guerras da Ásia Tem também o aplicativo Quiz da Guerra da Coreia Para testar todo o seu conhecimento a respeito desse confronto E por um valor de apenas R$ 2,83 E para finalizar as indicações de hoje O e-book O Século de Sangue 1914 a 2014 As 20 guerras que mudaram o mundo Por um preço na Kindle de apenas R$ 23,89 Essa foi uma forma que encontrei pessoal Para vocês estarem ajudando o canal Não esqueçam de acessar todos esses links E também o link do grupo do Telegram Venha fazer parte do grupo Falando de Guerra Vai ter muita novidade nesse grupo hein pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe já o seu like Compartilhe nossos vídeos E se inscreva em nosso canal Caso ainda não seja inscrito Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo